Boa tarde pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal, Rafael Moraes de Toro com vocês Vou fazer uma balizona aqui do meu aluno João Vamos tentar fazer aquela baliza perfeita, tá? Ele já tá preparado ali, né João? Vamos tentar aquela perfeita, hein? Vamos tentar duas manobras aí? Bora lá, né? Galera, então estamos aqui na baliza, encontrei meu camarada aqui, ó, Helder Hoffman Salve, salve galera! E ele tem o canalzinho também lá, galera? Então, quem quiser conferir também, então todo esse canal ajuda aí, né? Ele faz baliza, faz percurso, né? Passa a passo do baliza de ônibus, caminhão É, que lá na autoescola dele tem todas as categorias, então Ele dá aula de ônibus, de caminhão, né? É, de ônibus também, de caminhão, moto, mas moto é bem raro assim eu ir pra moto Eu vou mais pro ônibus e pro caminhão E vamos pra baliza do João lá, galera Vamos pra baliza do João Vai lá, João! Valendo! Então, aquela balizona lá, galera, ó Fazendo aproximação Setinha ligada, né? Vamos tentar uma baliza aqui Perfeita, entrar de primeira aí Ou duas manobras Vamos tentar ele encaixar o carro aí Em uma manobra Em uma não, mas em duas, né? Uma pra trás e uma pra frente Mas se não der, vai manobrar Então, o importante é saber manobrar aí Então, agora aqui ele vai esconder Carrinho de trás No vidro traseiro, retrovisor central dele lá Sumiu, deixa eu passar um pouquinho Volante todo pra esquerda agora A seta desarmou a arma de novo Vamos ver se essa balizona daqui vai ficar filé É, acho que o João vai entrar de primeira aqui, hein, galera É, vai ser duas manobrinhas, ó Vai dar certinho, então Olha lá, já deu um toquezinho aqui E agora ele vai tocar pra frente Com o volante todo pra direita Falou, Helm! E agora, ó Foi pra frente com o volante todo pra direita Filé, hein, João? Duas manobras, hein? Ó, pneu da frente aqui, ó Certinho, hein, João? Pra tirar A balizinha dele, perfeito, ó Encaixou com duas manobras Uma pra trás Uma pra frente Agora ele vai Seta pra sair, né, João? Pra esquerda O João confundiu a seta aqui Mas beleza, já Inverteu a seta agora Indicando que tá saindo Olha, ele vai fazer a rézinha agora, pessoal Olhando por cima Ele desencosta um pouquinho do banco, ó Olhando por cima A hora que der o meio para choquinho Do carrinho da frente lá, ó Faz a parada Volante aqui, ó Todo pra esquerda Vai ficar nessa posição o pneu, ó E agora ele vai vir na manobra de saída, ó Cuidando lá Se não bate lá, né? O João mandou na manobra direta aqui, ó A seta desarmou, armou Certinho Então, cinco minutinhos pra fazer a baliza A hora que ele passar a faixa lá Ele vai parar o carro, né? Ó, passou a faixa De finalização Para de contar os cinco minutos lá E agora ele vai devolver o carro aqui atrás, tá? Na hora de devolver não precisa da seta É... Vai ter o protótipo Vai ter um cone aqui no final da faixa, ó Aí não pode bater no cone, tá? Ele vem retinho, ó Belezinha Baliza perfeita aí, tá? Balizinha dele foi perfeita Só a setinha que ele confundiu na hora dessa aí Mas de boa Aí, João Certinho, tá? Balizinha Show de bola aí Pode parar Para que você enxergar a pontinha do pneu Você já para, tá? Não precisa passar muito Isso Isso Puxou a frente de mão Desligou o carro Sucesso aí Show de bola Valeu? E tamo junto aí, galera Balizinha do João aí, ó Deu certinho, né? Para quem está assistindo aí É... Baliza com Onix, né? É... Padrão Detran Paraná aí, tá? Tamo junto aí Até a próxima baliza aí E o João Valeu aí, João Pela baliza aí, galera Tamo, João Boa tarde, galera Meu aluno, João Desafiou Vou fazer uma baliza Da direita aqui Ver se eu consigo Entrar de primeira Ali na vaga, hein? Então, vamo lá Vou tentar Fazer aqui da direita De entrar de primeira, tá? Então Vamo ver Vou ligar certo Vamo lá Se tiver só de Embreagem E freio lá Fazer a posição Tanto tá lá Entrar de primeira Pro João Né, João? É isso aí? Vamo lá Hora que esconder tudo lá, galera Já vou inverter tudo andando De primeira, João Quer, né, João? É isso aí É, de primeira De primeira Meia volta A minha inteira Tá dentro Quer mostrar lá fora Como ficou, João? Deixa lá Mostrar pra galera Vai lá, então Ó, galera Ó, galera Vamos tirar agora, não Bora Abaixo o freio de mão Seta Se entrou de primeira Tem que sair de primeira Também, ó Isso aí Ó A frente passou Vai invertir tudo aqui, ó Saiu de primeira também É, ó Baliza De primeirinha Passou da linha ali? Passou É que a linha fica no pé do carrinho, né, João? A gente puxou o carrinho um pouquinho pra trás, ó Ó, o João não perdoa nada, né, João? É, ó, é Pula, agora é minha vez de examinar, né? É, claro Vamos lá, devolvendo o carro lá atrás Aí, ó Passei o carrinho Boa Finalizou Aprovado, João? É isso aí É, tá Certinho Tamo junto aí, galera E agora eu vou gravar o João Tentando entrar de primeira aí E primeiro passo aí Quando o Murilo entrar no carro Fazer a baliza Ele vai arrumar banco pra ele Que nem que ele já arrumou, né? Já tá na posição correta dele ali E só tá faltando ele arrumar aqui pra baliza Retrovisor Retrovisor do meio aí, Murilo A gente pede pra entortar ele Pra você enxergar a metade do vidro traseiro só Entortar pra sua esquerda Na hora da baliza aqui na autoescola No DETRAN, né? No dia a dia você vai usar normal, né? Tá na metade? Beleza, enxergando a metade Lá onde é o bracinho do limpador do para-brisa, tá? Aqui na direita, ó Retrovisor da direita Você vai ter que soltar o cinto pra arrumar, tá? Vou desligar o carro Que a gente parou aqui Deixou o carro em neutro Ele vai desligar Puxar a frente de mão Pra arrumar o retrovisor aqui da direita Então da direita Você vai jogar ele pro chão Joga ele pro chão Pra você enxergar o pneu E ir pra frente O bracinho empurra lá pra frente do carro Lá pra frente Isso E deixa bem pro chão Ele vai ficar bem pra lá Acho que é pra você enxergar a faixa Que tem do lado do meio fio Tá Beleza, tá no chão Tá no chão Tá enxergando o pneu Mais ou menos? Mais ou menos Tá Esse retrovisor aí da sua esquerda Ele vai ficar normal Você não vai abaixar ele, tá? Aí feito isso Você vai ligar o carro Pra iniciar a baliza Então Você tá sem cinto aí Que a gente tirou, né? Então vai passar o cinto Senão você vai esquecer Então relembrando Primeira aula de baliza aí Do Murilo Tá galera Então agora ele vai ligar o carro O carro tá em neutro Só dá partida Ali ele deu a partida E agora a gente vai fazer O posicionamento Então na baliza Ele tem cinco minutos Pra colocar o carro Dentro da vaga ali, ó Dentro daquela vaga ali Tem seis metros da baliza, tá? Tem uma faixa pintada Do lado do meio fio E aqui Pra sorte do Murilo Tem um caminhão estacionado Na frente Do nosso protótipo, né? Que vai dificultar um pouquinho A manobra dele Mas Dá pra fazer de boa Tranquilo Então pessoal Aqui atrás do carrinho Tem uma Tem uma faixa ali E essa faixa lá no detrás Ela é verde, né? Verde inicia o tempo, tá? E lá na frente Tem uma faixinha que é vermelha A vermelha vai finalizar Depois que ele colocar o carro Dentro da vaga, né? Acertou o carro Puxou feio de mão O examinador deu ok Pra tirar Ele tem que passar Finalizando a faixa vermelha Né? Pra parar de contar Os cinco minutos, tá? Então Aqui a gente já tá No passo a passo, né? Então a gente já vai iniciar a baliza O primeiro passo aqui É fazer a aproximação do protótipo, tá? Então o carro já tá ligado O Murilo vai engatar a primeira Vai sinalizar Indicando que tá Indo estacionar, né? Certo pra direita E aqui A gente tem que ter Mais ou menos De um a dois palmos Do retrovisor do nosso carro Do protótipo lá, tá, Murilo? Então vamos fazer a aproximação O primeiro passo é a aproximação O Murilo já tá com a seta pra direita Pode chegar Leva meio volante pra dentro Isso Deixa como se fosse bater lá E agora meio volante pra fora Pode tirar meio Até desviar do protótipo, né? E aqui a nossa distância Já tá ok Você vai deixar um pouquinho Pra esquerda Por causa do caminhão ali, ó Mas se o caminhão não estivesse ali Você ia deixar alinhado já Aí, pode alinhar o pneu Deixa o carro andar Alinha Você não alinhou Você deixou Isso, agora tá alinhado Então aqui a gente vai andar Meio tortinho Mas tudo bem Não tem problema Agora aqui, ó O Murilo já tá na distância correta Então, pessoal Ele vai alinhar O segundo ponto de referência Aqui o primeiro passo é o quê? Posicionamento, né? Distância do protótipo E do seu carro Agora ele vai fazer A maçaneta de trás Aqui, Murilo, ó A maçaneta da porta de trás Ele vai alinhar no corte do protótipo ali, ó Então na visão dele Pode ir andando Pra frente com a seta pra direita, Murilo Isso Não tira mais não Porque senão o carro vai sair muito Deixa o volante pra cá agora Isso Deixa assim Porque o caminhão não vai pegar Não muito Aí você jogou muito Só um pouquinho Na sua visão, ó Você vai segurar a câmera pra mim Na sua visão Vai andando devagarinho Na sua visão, isso aqui, ó Olha aqui Isso aqui tem que alinhar no corte do carrinho ali, ó Naquele corte Essa posição Mostra aqui Onde tá a minha mão Tem que alinhar no corte ali, ó Então vai andando E olhando Mais um pouquinho, né Mais um pouquinho Vai passar Vai ficar meio na diagonal, tá Na sua visão Vai ficar meio na diagonal Um pouquinho Minha mão lá no corte Olha na câmera Posiciona a câmera pra mim também Pra o pessoal ver como que tá Tem que tá na minha mão no corte Tá alinhado lá ou não? Aqui da... Acho que sim Na câmera e na sua visão Nos dois Agora tá Na câmera tá Beleza É isso aí Feito isso Você vai virar o volante agora Todo pra direita Todinho, isso Falguinha na direção Tá vendo o barulho que tá fazendo? Dá uma falguinha na direção Solta um pouquinho Direção Dá uma falguinha Aí Agora Engata a marcha ré Isso E agora Nossa visão Vai ser no retrovisor central Do meio Até esconder o carrinho de trás O protótipo ali de trás Não trava a direção Não pode travar a direção Pessoal Duas coisas que acontece Quando eu travo a direção Pode ir andando Com o tempo Vai danificar o seu hidráulico E ela rouba um pouquinho De força do motor Seu carro fica mais fácil De morrer, tá? Então não trave a direção Que vai Ajudar o seu carro a morrer Escondeu o carrinho? Aqui ó Retrovisor central Lá no vidro traseiro Sumiu? Sumiu Sumiu o carrinho lá atrás Pessoal O volante vai todo pra Esquerda Esquerda O lado contrário Que você tiver virado Isso, travou a falguinha Isso Sinaliza Seta desarmou E agora sua visão No retrovisor da direita Aqui ó Da direita Então ó A faixa lá atrás ó Então essa faixa Você tem que cobrir ela, tá? Olha lá É Foguinha na direção Travou o cantor na direção Tem que soltar Vai dar certinho, viu Murilo? Pode vir nessa Do jeito que você tá Ó Então você pode fazer O toque no meio fio, tá? Não pode forçar e subir Só que outro porém Eu não posso bater No carrinho de trás Então pra mim Não bater no carrinho de trás Eu vou medir pelo meio Para-choque Desse carrinho da frente Não deu meio ainda, né? Então pode continuar andando Ele vai acontecer o toque No meio fio primeiro aqui, galera Pode vir Devagarinho Vem mais Ainda não tocou Vem mais Vai trocar agora Ó Agora tocou Então Se o pneu tocou Se o pneu tocou Não tem mais espaço Para mim ir para trás Tem que fazer o que? Ir para frente, né? Vai para a primeira marcha O volante vai todo para a direita Se a seta desarmou Vai armar, né? Tá ligado? Foguinha na direção E aqui a gente vai tocar o carro Para frente Até onde conseguir Levar o carro, tá? Então vamos lá Aí, tá legal Parou Então aqui, ó O meu carro Não ficou legal ainda, né Murilo? Então o carro está torto Se vocês olharem pelo retrovisor O alinhamento Que fica paralelo No meio fio Com o meu carro Não está legal O que ele tem que fazer ali O volante todo para a esquerda Engatar a marcha a ré novamente Relembrando que aqui É a primeira aula de baliza Do Murilo, tá galera? Daqui uma aula aí Ou duas Ele vai estar fazendo isso aqui Tranquilo, sozinho Aqui ele vai vir de ré Até acontecer o toque Do pneu da frente No meio fio, ó Tocou Então ali tocou O pneu dele tocou Ele vai alinhar a direção agora Fazendo Sabe como faz para alinhar, Murilo? Meia volta e uma inteira Do batente lá Onde está travado Vai contar meia volta e uma inteira Pneu reto Dá uma andadinha Está na dúvida Andou Dá para saber que o carro está reto O pneu está alinhado Então agora aqui O Murilo vai fazer o que? Vai pôr o carro em neutro Nesse neutro não é obrigatório, tá? A gente põe por quê? Seu pé está cansado De segurar a embreagem, não tá? Para dar um descansinho, né? Aí, beleza E agora Pessoal tem que finalizar Nessa baliza aqui Puxando o freio de mão Isso Essa puxadinha de freio de mão Vai avisar o examinador Que está lá fora do carro Para ele dar o sinal Se está bom ou não Para você tirar o carro, tá? Então aqui está ok A gente vai tirar o carro Então agora Engatar a marcha ré Baixar o freio de mão Freio embreagem lá Baixou, né? Freio de mão Engatou a ré E agora Você vai desencostar um pouquinho do banco Tipo eu aqui, ó Isso Se olhar lá na frente A gente tem que chegar A metade do para-choquinho Da frente, ó Digamos, né? A metade, tá? Uhum Então vai andando de ré agora Vem andando até sem enxergar a metadinha Do para-choquinho preto lá Não enxerga a metade Mais Dá um balinho Não tão levantado Só um pouquinho É, aí Vai mais Olha lá Deu a metadinha, não deu? Deu a metadinha do para-choque preto, pessoal Daí vai parar Aqui o Murilo foi arrumar o pé da embreagem O que aconteceu, Murilo? Morreu Morreu Então quando meu pé estiver cansado Se eu tiver que arrumar a embreagem Eu vou ter que colocar o carro em neutro Aí ele não morre Aqui o Murilo foi arrumar com o carro engatado Acabou afogando, né, Murilo? Beleza Já deu meio para-choque Primeira marcha Todo para a esquerda o volante A seta é para a esquerda Nesse caso de afogar o carro É dois pontos perdidos já, tá? Já leva dois pontinhos para a rua Então a gente tem que caprichar aqui Para não perder pontos, tá, pessoal? É, o nosso carro não vai passar, ó O Murilo vai ter que fazer mais uma manobra Com o volante todo para a direita E tem uma inscrita lá que ela pediu Uma dica aí Que ela se perdeu Pelo que eu vi ali O comentário dela Na hora de fazer a ré Na hora de fazer a ré O alinhamento do carro Né? Alinhamento do carro Então se a ré dela Foi na hora de finalizar A baliza total É o que a gente ia fazer agora O Murilo vai de boa Cadê a seta, Murilo? Para a esquerda Você está saindo? Saída é só a seta para a esquerda O Murilo vai sair manobrando, pessoal Então tem que ficar ligando a seta Ó, liga Vai mais para lá Mais longe do caminhão Vai andando Aqui está o caminhão A gente tem que fazer o desvio dele também Vira mais para a direita Vai virar tudo para a direita Direita, meu lado Aí, aqui ele já passou a faixa de finalização lá A faixa vermelha Agora é a hora de fazer a ré Você tem que devolver o carro lá atrás Então, engata a marcha a ré Então, primeira aulinha de baliza do Murilo E galera, deixa o like para nós aí Se ajuda vocês Compartilha com quem também precisa E se inscreve no canal aí para ajudar a gente Isso aí Vou dar uma força aí para mim Para o Rafael E estamos juntos, né? E agora a gente vai fazer a ré Então, acho que é Maria Padilha Se eu não me engano o nome dela Pediu uma dica aí Na hora de fazer essa ré aqui O alinhamento, tá? Se foi essa ré aqui Maria, é aqui, ó O Murilo ele está alinhado O carro aqui a gente já deixou basicamente alinhado Se você olhar nesse retrovisor Com relação ao carrinho lá de trás Tem um corredor no meio Só boa tarde Mais um vídeo do canal Rafael Moraes Tor com vocês Aulinha de final de aula aí Aula de simulada de baliza lá do Murilo Vamos começar agora aí Marcar a balizinha dele Ver quanto tempo que vai dar aqui Dar um sinal para ele começar, ó Ligou a seta Vai fazer a aproximação agora Seta para a direita, né? Faz a aproximação De um a dois palmos ali Do seu retrovisor do carrinho, né? Se ficar um pouquinho mais longe Você vai ter que esconder mais o carrinho No retrovisor do meio, tá? Caso você ficar muito longe aí Compensa essa distância Na hora de esconder o carrinho Deixar passar um pouquinho a mais Beleza? Vamos ver lá a baliza do Murilo Olha ele está escondendo o carrinho de trás lá, ó Aquele carrinho de trás No retrovisor central do carro ali dele, ó No vidro traseiro tem que sumir aquele carrinho de trás, ó Vamos ver lá Olha o encaixe do carro na vaga E essa hora vocês vão vir olhando o retrovisor da direita, tá? Então Vai tocar até onde der Cuidando para não deixar o pneu de fora, né? Da faixa, né? O pneu de trás não pode ficar fora da faixa, ó O dele já subiu, ó Certinho lá, ó Em cima da faixa Então vamos ver a hora que ele tocar para frente Se o pneu vai permanecer em cima da faixa, ó Deu certinho Só alinhar o pneu E puxar o freio de mão Mas vamos ver o que o Murilo está fazendo Ele está tentando subir mais, né? Acho que ele deu uma olhadinha no retrovisor E ele viu Que o carro estava aparecendo na pontinha da faixa Então ele fez a manobra Pessoal, eu percebi um erro aqui E vou dar um toque para o Murilo É falta no exame, tá? Murilo Oi Agora que você percebeu, né? O pneu Percebeu ou não? O erro que você estava? O pneu? Não Você estava com o freio de mão puxado, mano Sério? É Você não percebeu, né? Não Você não percebeu que o carro estava ruim de andar? Quase morrendo? Sim É porque você estava com o freio de mão puxado No vídeo vai aparecer o carro abaixando No hora que você anda Quando você vai para frente com o carro com o freio de mão puxado Ele dá uma abaixadinha na traseira Quando você vai para trás Ele ergue a traseira Mas deu certo Não morreu Tá? Mas estava só um pouquinho levantado É, mas um pouquinho Um pouquinho que estava Ele estava travando o carro Mas beleza Deu para a forçadeira ver? Deu Só tirar o carro Ficou certinho Então, pessoal Experiência aí Para quem vai fazer o exame Não esquecer O freio de mão puxado Olha no painel Tem uma luzinha acesa Vermelha Se tiver com o freio de mão puxado Uma bolinha Com um pontinho de exclamação Né? Nessa Nessa luzinha vermelha Que vai estar lá Beleza? Pessoal, então A balizinha aí Da Duda A aula aí De pré-exame Exame dela amanhã Então vamos Fazer a preparação dela A balizinha Está vindo sozinha Aproximou Tirou para não bater A seta desarmou Ela armou de novo É muito importante Nessa hora que vem lá Fez a manobra ali Para desviar do carrinho Vocês viram que a seta Desarmou E ela armou de novo Certinho Aqui a seta desarma Na hora de virar o volante Agora ela vai lá Para colocar o carro na vaga Retrovisor do meio central Esconder o carrinho de trás Lá No vidro traseiro Para ir no retrovisor central Até sumir Esse carrinho de trás Sumiu Vem na manobra de ré De novo Encaixando o carro na vaga Entrou de primeiro Alinhou Ela só vai conferir Mas ali era só Puxar o freio de mão Mas ela vai fazer a conferência Ela vai dar um pouquinho No pneu No meio fio Alinhou Puxou o freio de mão Só tirar Valizinha perfeita É só uma dessa Lá amanhã Agora vai fazer a rézinha Para tirar o carro Vai sinalizar Setinha para a esquerda Já vai indicando Que vai tirar Por cima do capu Lá enxerga Meio para-choque Do protótipo da frente E para Agora o volante Todo para a esquerda Nessa cantadinha Que deu na direção Porque ela travou E segurou travado Sempre que o seu volante Travar no batente Dá uma folguinha Vamos ver se ela Vai ligar a seta agora Setinha Certinha Vai passar a faixa De finalização Ela vai alinhar o pneu Ela foi tortinha Mas beleza Parou E agora tem que devolver Então o problema Se você entortar o carro Você tem que estar preparado Para fazer a ré alinhando A Duda está preparada Veio de ré O carro estava torto Alinhou Show de bola Valizinha perfeita Para o exame dela Passou a faixa Que vai ter o cone No final da faixa Zerou a baliza Aqui é só desligar o carro Está dura Não vai esquecer de desligar Puxar a freio de mão Desligar a chave Deixar em primeira Valiza perfeita Só fazer uma dessa Amanhã Beleza? Eu comentei no vídeo Até aqui Ela entortou um pouquinho O carro Mas ela sabe corrigir na ré Então o importante é isso Na hora de dar para fazer a ré Não pode passar muito para frente Passou a faixa Tem que parar Você parou torto E fez a correção na ré Certinho E agora é só fazer o teste de rua E é isso aí galera Você viu Preparado para o exame Amanhã vamos buscar a carteira Vamos juntos aí Pessoal Então o aluno João Ele quer saber Em quanto tempo Está fazendo essa baliza Vamos marcar o tempo dele Vamos observar Vou marcar direto no vídeo Só para ver Quanto tempo ele está fazendo Essa baliza Fez o posicionamento Lá Marcou Uma saneta da porta de trás Interna No corte do carrinho Volante todo para a direita Vem na marcha ré Agora Marcha ré Controlando somente freio e embreagem Não precisa soltar toda a embreagem Só o suficiente para o carro andar E vem dando uns toquinhos no freio Controlando Continua na marcha ré Agora com o volante para a esquerda O João vai entrar de primeira Balizona de primeira Se ele vir Ele já encaixa na primeira Não vai precisar nem puxar para frente Mas ele parou um pouquinho antes Vai manobrar Volante todo para a direita Vai dar uma puxadinha para frente Deu um toquezinho no meio fio Alinhou o pneu Aí pode tirar já Certinho Já vai tirar Então Baixou o freio de mão Engatou marcha ré Sinalizou para a esquerda Ali Só que ali Eu estou achando que o João Vai parar ainda Porque ele tinha que ter feito a ré Antes Ele já deu uma confundida ali Mas beleza Vai ter que alinhar o pneu Se for vir de ré Ele já puxou para frente Já viu que não vai passar Vai inverter a direção toda para a direita Já engatou a ré Sinalizou Agora sim Setinha para a esquerda novamente Volante todo para a esquerda Abriu o espaço para passar Vai fazendo a manobra direta Seta desarmou Armou de novo Esqueceu da seta Então ali Se o examador não considerar a seta Ele já leva três pontinhos Por isso que eu falo Não adianta se querer ir na manobra direta Com pressa Sendo que tem tempo E esquecer essa seta Passou de boa Deu dois minutos Um minuto e cinquenta Mais ou menos A baliza do João E aí João Esqueceu alguma coisa ou não? Não? Minha setinha ali na hora de finalizar Desarmou né Se foi armar lá na frente Só Tentou né Beleza Se colar né Se o examador aceitar Beleza Se não é três pontinhos Mas a baliza foi perfeita Deu certinho Tranquilo galera Balizona do João aí Partiu o teste de rua né João Tamo junto Pessoal Então iniciando a baliza aí De simulado do João Então a partir dessa faixa aqui Ele passou o cone E começa a contar Cinco minutos tá Vai fazer a posição lá né O que eu passo pros meus alunos aqui É a maçaneta da porta de trás do Onix No corte do protótipo lá tá Aí feito isso Vai virar o volante todo pra direita Engatar a marcha ré E vai vir até esconder Esse carrinho aqui de trás Ó Esse protótipo que eu tô apontando aqui Lá no retrovisor central dele No vidro traseiro Na hora que sumir Vai parar Pode deixar passar um pouquinho né Aí vai inverter a direção Toda pra esquerda Toda pra esquerda E vai continuar na marcha ré Ali ele já fez o toque no meio fio Tá pessoal Aqui a gente pode tocar No Paraná a gente pode tocar Tem estados aí que não pode tocar no meio fio né Então cada estado segue um padrão de baliza aí Eu acho que poderia ser tudo igual né A nível nacional aí Brasil Ser padrão as balizas tudo igual Que daí seria bem mais fácil né Tem estados aí tem que fazer baliza Tem que fazer garagem né Mas aqui não Aqui a gente faz só a baliza né Nossas regras aqui é diferente né Tem um colega aí que Que comentou no vídeo aí De baliza que eu fiz E no estado aí lá Rio Grande do Sul Lá Certinho João Pode tirar Lá em cima da faixa ó Ficou perfeita a baliza dele aí né Se fosse exame aqui beleza Já ia tirar o carro E partir pro teste de rua Então Rio Grande do Sul Tem que fazer Lá é quatro minutos né A nossa aqui é cinco Rio Grande do Sul Quatro minutos a baliza galera Tem outros estados aí que também é menos tempo Quem for menos tempo aí Comenta aí no vídeo aí Pra gente saber o estado A cidade e o tempo que é na sua cidade Tá Aqui o João com a seta certinha pra sair ó Ele vai Tá analisando se o carro passa ou não Já percebeu que não ia dar pra passar aí Com facilidade Ele manobrou mais uma vez Então Se tiver que fazer mais uma manobra pra sair É volante todo pra direita Engata a marcha ré E vem um pouquinho pra trás ó Né Aí você vai fazer a manobra lá ó Volante todo pra esquerda Ó Ele saiu na manobra direta ó A seta desarmou Armou de novo ó Passou a faixa ali Para de contar os cinco minutos tá Agora Só devolver o carro aqui atrás ó A hora que passar essa faixa aqui Né Não pode bater no carrinho E nem no cone Tá Se bater num dos dois Reprava Agora ele tá devolvendo o carro Ó Certinho ó Alinhadinho né Né Passou a faixa O cone vai parar Desligar o carro E aqui ele já ia pro teste de rua Tá Ele já estaria Aprovado na baliza Pra fazer o teste de rua Tá Aí beleza né João Sossegado né baliza Então agora vai pro teste de rua Beleza Partiu Pronto Pronto